Música Olá noturnos, eu sou o Night, pra quem não me conhece Eu sou a Night Bom, trazendo um vídeo galera, bem antigo, de um ano atrás do ViroQuest Por que eu estou trazendo esse vídeo antigo? Primeiro porque é interessante Segundo, que ele lançou a segunda origem desse SCP Então, pra gente saber a segunda origem, é melhor a gente assistir a primeira Então, a origem do SCP é 106 Ou então, 106, que fala assim Em vez de falar 106, fala 106 É o velho Então, vamos estar assistindo Pra no próximo vídeo a gente estar assistindo a segunda origem, tá bom? Vamos embora ViroQuest Insano Todas as informações foram retiradas do canal SCP Exploration Diz a eles Tamo junto é nóis Opa, você aqui novamente? É Até parece que você gosta de ter pesadelos Já sou da casa, irmão Mas já que você está aqui, vamos conhecer mais sobre a origem deste SCP Classiquita O SCP 106 Vou ver não Mas antes de iniciar Já deixe seu like Menino, tudo escuro E só a cara dele é impressionante Eu abordo diversas lendas de um jeito que você nunca viu antes E se inscrevendo e ativando o sininho Você pode escolher sobre qual lenda eu vou falar Votando nas enquetes da comunidade Eu garanto que você não se arrependerá Agora fique com o vídeo Atenção Este vídeo não é recomendado de maneira alguma para menores de 12 anos Tem um 11 aí, tá vendo? Assista por sua conta Venha já, eu tenho até bigode Ah, viu, é simples É feio, Eric, não Mesma coisa que você está no escuracinho e você maquinado Dá um beijinho nele, assim Você língua O SCP 106 É uma criatura parecida com o velho humanoide Em estado de decomposição Será que esse não é o velho que fica atrás de mim naquele jogo do SCP? Ele sai do chão assim e fica atrás? Acho que é ele Ou seja, ele parece um cadáver podre Acho que é ele Sua anomalia reflete com seu nome Ele tem uma dimensão de bolso Na qual só ele consegue acessar É uma dimensão escura, sombria E coberta de uma substância preta Ele espalha poças É ele mesmo Cai nessa dimensão Cai E daí, essa pessoa nunca mais é vista novamente com vida Ele ataca as pessoas danificando seus órgãos internos importantes As incapacitando e as arrastando para sua dimensão de bolso Ele é bizarro E depois você já sabe o que acontece Mas ele não é muito ágil Fica parado esperando por uma presa Geralmente uma presa humana entre 10 e 25 anos Ele é capaz de atravessar e corroer qualquer matéria sólida E também criar um tipo de portal Quando ele atravessa alguma estrutura E é por isso que ele é tão difícil de se conter Porque ele pode simplesmente corroer o metal E atravessar matéria Então deve ser utilizado diversas camadas de metal e chumbo Para que ele não consiga abrir qualquer tipo de brecha Caso ele consiga abrir uma brecha e violar a contenção É usado um método um tanto cruel para fazê-lo retornar Eles utilizam um membro da classe descartável A classe D Ou D-Class Como isca para atraí-lo Ele fica em uma espécie de maca Com uma das pernas presa a uma prensa hidráulica Então se por acaso houver uma brecha Essa prensa é acionada Ela esmaga a perna do indivíduo E quebra o fêmur Causando uma dor horrível Então depois ele grita Is anyone out there? Hello? Please let me go Let me go I just want you to leave Please I just want you to leave Why? E esse grito é ecoado por todo o site Chamando a atenção do 106 Que vai até a câmara E mata o D-Class Então pronto Contido novamente Agora que você já sabe quem é este SCP Chegou a hora de saber a sua origem E só um adendo Eu sei que existe a teoria De que um soldado da segunda guerra Sofreu um acidente E acabou se tornando o SCP-106 Chamada de The Young Man Contudo Eu não irei abordar essa teoria Porque a que eu vou abordar agora Tem uma ligação real Com outro SCP Portanto Eu decidi que essa seria bem mais convincente Então não vem dizer isso nos comentários Porque eu já sei que existe a história do The Young Man Mas resolvi não contar com essa Eu acho que ele contou na segunda origem Bom, continuando Como sabemos SCP-106 É conhecido pela sua dimensão de bolso No qual ele usa para capturar suas presas Geralmente humanas E por causa dessa peculiaridade Que ele pode ter algo a ver Com o SCP-3001 A dimensão paradoxal infinita Desprovida de qualquer tipo de matéria Que pode ser acessada Através de um buraco de minhoca Para vocês que não sabem O que é um buraco de minhoca É basicamente uma distorção no espaço-tempo Que pode levar a outras dimensões Ou para qualquer lugar do espaço O SCP-3001 Estava sendo estudado pelo Dr. Scranton E sua esposa, a Dra. Anna Quando inexplicávelmente Ele foi transportado para dentro do SCP Depois disso Ele foi considerado morto Mas incrivelmente Ele sobreviveu Dentro daquela dimensão Primeiramente Por seis anos Durante esse tempo Ele conseguiu manter Todas as suas memórias Graças a um painel de controle Que foi trazido junto com ele Essas recordações Foram recuperadas Após este mesmo painel Retornar à câmara original De contenção Seis anos depois Com este painel Foi descoberto Que Dr. Scranton Conseguia se locomover Dentro da dimensão Nadando em uma espécie de gel E sobreviveu todo esse tempo Sem comer E sem beber Aparentemente Ele conseguiu sobreviver Todo esse tempo Por causa do baixo nível Do que eles chamam de Hume Uma unidade que indica A força de uma determinada realidade E foi pelo baixo nível De reuma Que ele conseguiu sobreviver Mas é claro Que teve efeitos colaterais Com o tempo Ele percebeu Que suas próprias mãos Atravessavam Uma a outra O que quer dizer Que quanto mais tempo Ele passava lá dentro Mais o seu corpo Se deteriorava Iria chegar ao ponto Que ele Ia se desfazer tanto A ponto de se tornar Nada E assim foi Ele passou tempos e tempos Andando em linha reta Sem nunca encontrar uma saída E pouco a pouco Perdendo membros E a sua sanidade também Porém O buraco de minhoca Foi reestabelecido Para o experimento E o painel de controle Retornou para o site 120 O que daria a oportunidade Do Dr. Scranton Sair da dimensão Porém Ele já tinha se tornado Parte dela Então apenas 25 anos Depois Que ele conseguiu Sair da dimensão De moço Pois já tinha Ficado tempo suficiente Para conseguir entrar E sair de lá Quando quisesse Mas a sua aparência Já estava destruída Ele já tinha virado Um velho decomposto Que já não podia ficar Entre os humanos Daquela realidade Por coincidência Ou não Ele reencontrou Sua esposa Que obviamente Não reconheceu E recorreu Ao segurança Frank Que inevitavelmente Foi morto Pelo velho Que absorveu Seu corpo Então Scranton Agarrou sua esposa E deu O seu último beijo Que resultou É claro Em uma fatalidade Porque o seu corpo Era basicamente Feito de matéria De baixos níveis De Hume Que em contato Com matéria De outra realidade Acaba sendo Altamente corrosiva Então foi isso Que aconteceu com ela Ela derreteu Assim que Scranton Entrou em contato Scranton Perdeu tudo Sua aparência Sua vida normal Sua sanidade E agora A sua esposa Pelas suas Próprias mãos É Scranton Perdeu O resto De humanidade Que tinha E agora Se tornou Um monstro Cruel No entanto Há mais uma coisa Que precisamos Esclarecer Do porquê Ele prefere Humanos Entre 10 E 25 Anos Bom Ele ataca as pessoas As levando Para aquela dimensão De bolso E por causa Dos baixos níveis De Hume Ele se decompõe Mais rápido E ele precisa Dessas presas Jovens Para que ele não Se decomponha Completamente SCP-06 Tem o costume De hibernar Ou seja Ele fica imóvel Durante muito tempo Apenas esperando Por uma presa E quando ele acorda Ele acorda Em um estado agitado E na maioria das vezes Consegue violar A contenção Ele não ataca Apenas por necessidade Mas também Por puro prazer Ele leva as pessoas Para a dimensão De bolso E assiste Elas morrerem Lentamente Implorando E sofrendo Assim como Aconteceu com ele Há 25 anos Atrás Mas não apenas Por desejo O 06 Tem que capturar Essas presas Para não se decompor Completamente Porque ele está Basicamente coberto De matéria De baixos níveis De rio E seu corpo Está constantemente Sofrendo Mais E mais E agora Tudo o que sobrou Pra Scranton São memórias Da sua esposa Falecida Da sua vida Passada E a insanidade De permanecer Apodrecendo Em uma dimensão Por 30 anos E agora Ter que ser contido Pelos seus antigos Colegas Hoje você conheceu A história Do SCP-106 E se você quiser Mais vídeos De lendas Que você não conhecia Ui Como esse vídeo É antigo Então Você escapou aí Natália De 25 para cima Você está aí 21 anos Vai chegar lá Cuidado Ele ir atrás de você Abarril Os 25 Os 25 Toma cuidado Toma cuidado Eu também Estou naquele pique Bom galera Então esse foi o vídeo História bizarra E de uma certa forma Triste também Porque o cara passou 25 anos Aqui Antes É como o cara não ficar maluco Eu passo pela minha cabeça Esse cara saiu Vivo Vamos dizer assim Se saiu Meio vivo Mas sairia Com algum trauma Alguma coisa assim O cara ia Praticamente perder a vida dele Então É isso Comente aqui embaixo O que vocês acham Sobre O SCP-106 E é isso Tamo junto Um abraço Valeu Falou Tchau